forma, tá? Então, mesmo que isso foi um importante elemento agregador, por outro lado, isso foi também atentar contra a liberdade do espírito. Então, não há mais liberdade, uma vez que o culto agora está solidificado nesse sistema da missa, tá certo? E a missa é um sacramento. Então, o sacramento, ele é santo por si mesmo. Aquele que frequenta e vê a realização da missa e depois recebe a hóstia, aquilo é santo por si mesmo. A pessoa, uma vez, participante e recebendo aquela hóstia, está tudo certo para ele. Foi realizado o seu, participou do sacrifício da missa. Não é uma interação direta, tanto que os sacerdotes locais nem se importavam com o vernáculo, com a língua local, com a fala local. Eles faziam todo o cerimonial, toda a realização da liturgia em latim. E se você entender esse ou não, não fazia a menor diferença, porque aquilo é um sacramento. Só por estar ali e observar, aquilo já te santifica, já te consagra, já é suficiente para você. Então, isso foi uma destruição do culto, que era um culto pessoal, tá certo? Que era um culto daquela comunidade, do seu relacionamento com Cristo, da sua interação com Cristo. Agora, se tornou um mero mecanicismo. Ok? Então, algo puramente mecânico. E do entendimento de que cada missa representa um novo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Além também da instituição, da necessidade de penitência e necessidade do perdão do sacerdote, a fim de que se possa efetuar o perdão de pecados e salvação do fiel. Se um católico morrer sem ter feito penitência por algum pecado, então sua alma passará pelo chamado purgatório, que não tem base bíblica, só vai ter base em cima de textos apócrifos, que lá no Conselho de Latrão serão, então, canonizados. Porque Jerônimo nunca os reconheceu como cano, mas serão canonizados posteriormente por causa do duro questionamento feito pela reforma protestante. Ok? Então, será a contra-reforma, né? E se rezará, missa por sua alma. Então, missa do sétimo dia, que é para tirar a alma do... Só vai para o purgatório quem for batizado na igreja católica, tá? Então, foi batizado na igreja católica, vai para esse suposto lugar chamado purgatório, que é invenção, não existe, não tem base bíblica. E aí, tira a pessoa do purgatório por meio de missa. Faz a missa do sétimo dia, dá lá ofertas, aí tinha lá o... Aquele que foi desenvolvido por João Tetzel, né? Que eram as indulgências, né? Não que ele desenvolveu, mas ele trabalhou arduamente nisso. Então, desenvolveu o sistema de indulgências, adquirindo-se uma indulgência, você tirava, por exemplo, o parênteses do purgatório. E aí, todo esse sistema, por meio do qual a igreja se enriqueceu, em cima da ignorância dos outros e das heresias. Olha a carta aí que eu falei, ó. A controvérsia surgiu porque São Gregório Magno explica que o patriarca de Constantinopla, João III, havia outorgado para si o título de bispo universal, que o papa havia se recusado a usar, mesmo reconhecendo que tinha o direito de usá-lo, pois ele mesmo diz que o concílio ecumênico de Calcedônia havia dado aos bispos de Roma, em honra ao apóstolo Pedro. E por isso que o papa disse que qualquer um desta sé, ou seja, de Constantinopla, o problema não é alguém usar esse título. O problema não é ele usar esse título. É isso que os apologistas católicos estão dizendo aqui. Eles estão dizendo, ó, não é que Gregório disse que ninguém poderia usar. Gregório está dizendo que só ele poderia usar, porque ele está na linha sucessória, né, suposta linha sucessória de Pedro, e tendo essa ideia de que Pedro é a base da igreja, né, que a igreja está fundada em Pedro. Como se Pedro tivesse condições de ser a base para toda a igreja, né. Olha só. Pois ele mesmo disse que o concílio ecumênico de Calcedônia havia dado aos bispos de Roma, em honra ao apóstolo Pedro. E por isso que o papa disse que qualquer um desta sé, Constantinopla, que por usurpação se apodere desse título, sem lhe ser dado, é precursor do anticristo, no livro sétimo da carta 33, aí cita-se Maurício Augusto, e explica porque repudiava a atitude de João e diz, agora, ao texto, né, texto, citação, ípsis literis, agora eu digo em confiança que todo aquele que chama a si mesmo, ou deseja ser chamado sacerdote universal, é em sua exaltação o precursor do anticristo, porque ele orgulhosamente se coloca acima de todos, e pelo orgulho ele é levado ao erro, pois como o perverso que se deseja aparecer acima de todos os homens, pois por isso todo aquele que ambiciona ser chamado único sacerdote sacerdote, exalta-se acima de todos os outros sacerdotes, livro 3º, carta 33, aqui São Gregório deixa clara a razão pela qual não preferia ser chamado bispo universal, pois não era porque este título era mal em si mesmo, mas preferia no sentido que significaria que todos os outros bispos não são realmente bispos, mas meros agentes de um bispo único, um conceito que é totalmente contrário ao ensinamento católico, que sustenta que todos os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos, e na ocasião, durante o pontificado de Gregório, João, o patriarca de Constantinopla, estava querendo otorgar para si este poder de único, ser chamado de único sacerdote e se exaltar acima de todos os outros, aí tem esse site aqui embaixo, de onde foi extrair o texto, esse texto é muito esclarecedor, acerca dessa colocação de Gregório e da rejeição para com a atitude do patriarca de Constantinopla de requerer para si este título, então a grande questão é essa, é que os papas de Roma se veem como linha sucessória direta de Pedro, tá ok? E Constantinopla é uma coisa totalmente artificial, criada posteriormente pelo interesse de um imperador, então é fundamentada na autoridade do imperador e não na autoridade histórica da linha sucessória, desde Pedro, então é isso que ele está colocando, se alguém pode se chamar de sacerdote universal sou eu e não você, agora eu não me chamo assim para não causar um mal aí, um desconforto entre os demais bispos, mas prefiro lidar de igual para igual com estes bispos, tá ok? Seguindo para o final, que a gente tem ainda o conteúdo dos textos que eu quero trazer, seguiu-se após Gregório uma sucessão de papas que tiveram que perseguir, prosseguir aliás, tá errado aí, prosseguir lutando contra muita instabilidade instabilidade política e social em uma Roma decadente, então enquanto não houver um fortalecimento, tá certo? Desses novos reinos bárbaros e uma interação cada vez maior deles com Roma, sempre vai se ver essa instabilidade, porque quem serão os garantidores serão esses reinos até quando chega na época de Carlos Magno, que vai ser a apoteose, quando o cara vai de fato lutar contra todos esses inimigos, tá certo? Unificar tudo e dar um favorecimento extraordinário ao Papa, tanto que o Papa vai coroar Carlos Magno. Antes o Papa, quando era eleito, tinha que pedir a validação do imperador de Bizâncio, até o tempo do Leão passou por isso, alguns assessores dele, chega um momento em que eles não dão mais a mínima para o imperador bizantino, pelo contrário, chegar um momento em que ele vai coroar o imperador. Então vai ser uma mudança total nesse paradigma aí. O Papa que se seguiu, Sabiniano, ao invés de distribuir alimentos como fez Gregório, tratou de vendê-lo e quando critia do povo. Alguns sucessores não têm o mesmo brilhantismo. Então você tem Gregório, que de fato realizou uma grande obra, foi muito reconhecido, mas esse Sabiniano aí, que seguiu-se a ele, já foi uma negação. Você tem aí esta oscilação, né? Entre grandes nomes e outros que, na verdade, não dão prosseguimento de uma forma tão competente, tão eficaz. Este foi sucedido por Bonifácio III, que é diferentemente de Gregório, que rejeitou, aí rejeitou, entre aspas, né? Naquela situação, olha, eu não uso, mas se eu quisesse, eu poderia usar. Se alguém aqui tem o direito de usar esse título, sou eu, não você. Então se você usar, você é precursor do anticristo. Mas eu tenho esse direito, mas não vou usar, para não causar esse problema. Bonifácio III, eu cheguei falando, não, nada de modéstia. De fato, eu sou o sacerdote universal, o sacerdote das galáxias, né? Que, diferentemente de Gregório, que rejeitou, buscou logo a atribuição por parte de Focas, que é um imperador que surgiu lá e que não tinha lá muito prestígio dentro de Bizâncio, mas que estava buscando alianças. E aí começa a ver o engradecimento do bispo de Roma, e ele fala, é com esse aí que eu vou me aliar. Então o que ele faz? O que você quer? Esse reconhecimento? Então é isso que você vai ter. Então de fato reconheceu que o bispo de Roma é o sacerdote universal e o patriarca de Constantinopla, que vai lamber sabão, atribuiu, buscou logo a atribuição por parte de Focas, imperador bizantino, de ser este o bispo, o bispo universal dos cristãos, título que também era cobiçado e foi mesmo utilizado pelo patriarca de Constantinopla. Seguiu-se a isso outras barbaridades decorrentes do fato de os imperadores bizantinos querem exercer sobre a Sé Romana a mesma autoridade final que tinha sobre os patriarcas de Constantinopla. Então se, enquanto os romanos, enquanto os papas, dependendo da ajuda de Bizâncio para se defender belicamente contra esses ataques desses povos bárbaros, ele esteve também vendendo a sua alma para o imperador bizantino, se colocando subordinado a este. Então esse relacionamento foi sempre prejudicial nesse aspecto, por isso que ele vai se afastar e começar a estabelecer outras alianças. Assim como o imperador Constante II se associou à heresia monotelista, ainda teve-se agravante, imperador que se meteu a estabelecer, flertar com heresias, essa heresia monotelista. Então havia um problema na compreensão da trindade, e aí alguns simplesmente não admitiam, os arianos detestavam completamente, eles zombavam dessa ideia, blasfemavam contra a ideia da trindade. Então isso foi muito trabalhado nos concílios, grandes apologistas, como a gente já colocou na aula passada, trabalharam para a compreensão desse tema, mas algumas pessoas simplesmente rejeitaram totalmente esta colocação, rejeitaram totalmente esta definição. E aí você tem imperadores que começam tanto por essa questão de rejeitar essa doutrina, tanto por questões de associação política também. Porque você começa a ver que aquele grupo daqueles heresias foram bem-sucedidos nas suas pregações, começa a ter influência em alguma região, começa a se associar com algumas lideranças políticas da região, e o imperador bizantino, muitas das vezes o que ele vê, é um grande acordo político para ele. Aí ele fala, opa, é isso que vocês querem? Então assim seja, vai lá e se associa a essa galera. É quando causa problemas, tanto para o patriarca, quanto para o papa. O papa Martinho quis resistir, de fato ele se posicionou contra essas afirmações do imperador, dizendo que isso é heresia, pronto e acabou-se. Quis resistir, condenando essa heresia, e foi exilado. E seu auxiliar, o monge Maximino, teve a sua língua e a sua mão direita arrancados, amputados. Então, esse papa, de fato, ele se posicionou contra essa heresia, adotada pelo imperador bizantino, por Constante II, e sofreu, com isso foi desterrado, foi enviado para longe, e o seu auxiliar foi brutalizado dessa maneira. Teve sua língua e sua mão direita decepados. Após, foram vistos outros problemas com os bizantinos, com respeito à tentativa do imperador de impor uma ordem para que em Roma não se venerassem mais as imagens. O grande problema iconoclasta, porque no império bizantino desenvolveu-se, inclusive, isso foi tratado também, a questão das discrepâncias extraordinárias que havia entre Roma e Bizâncio. Então, a questão da língua, em Roma latim, Bizâncio grego, a questão das tradições, das datas, eram diferentes, datas de comemoração da Páscoa, por exemplo, a autoridade, lá em Bizâncio, o patriarca subordinado ao imperador, em Roma, o papa totalmente à frente de todas as coisas. Também essa discrepância no sentido de algumas questões litúrgicas, enquanto que em Roma admitia-se já a confecção de estátuas, essas estátuas tidas como uma veneração aos mártires, uma veneração aos chamados santos da igreja, em Bizâncio não se admitia a confecção de estátuas, apenas os chamados ícones. Então, você tinha aqueles mais bidimensionais, então, fazia-se com afrescos, montava-se em uma parede, por exemplo, a representação da imagem de Cristo. Então, eram objetos tidos por eles como representativos dessas imagens sacras e eram colocados, então, nas igrejas. Então, eram apenas admitidos esse tipo de arte. Agora, esse conflito, entre essa forma e a outra forma, levou também a agravar mais ainda essa divisão, essas disputas, e levou até a causar problemas que levaram, de fato, à agressão, à agressividade de Bizâncio para com Roma. Vamos lá. Impor uma ordem para que em Roma não se venerasse mais as imagens. Pronto. Tanto Gregório II quanto Gregório III convocaram concílios e condenaram essas ordens como heresias, heresias iconoclastas, dos ícones, o que provocou outros cismas entre as igrejas. O imperador tentou enviar uma esquadra para invadir Roma. Olha aí. com a Gregório II e III realizaram um conselho interno e condenaram isso. E aí o pessoal lá já vai dar a resposta. A resposta que eles vão dar vai ser uma resposta agressiva. Vão enviar tropas. E aí nessa que ele envia essas tropas uma tempestade levou ao naufrágio e aí impediu esta ação deles. Que é óbvio que o Roma já vai ter uma intervenção divina. Finalizamos com os casos do Papa Zacarias, Adriano e Leão III. que para defenderem-se do constante assédio dos Lombardos a tribo que estava interna na Península Romana passaram a aproximar-se dos Francos pois a essa época os bizantinos já estavam sendo enfraquecidos pelos muçulmanos. Os bizantinos já tem na cola deles os muçulmanos então houve lá a pregação de Maomé a Égera o início da grande expansão islâmica a tomada de muitas terras e agora eles começam a agredir os bizantinos então os bizantinos falam olha Roma se vire se vire porque a gente agora vai lidar com as nossas fronteiras aqui e o combate contra essa galera que surgiu agora os muçulmanos então os papas de Roma ficam à mercê da agressividade aos lombardos e começam a interagir com os francos e aí você vai ver essa virada essa virada de mesa vamos lá primeiramente Carlos Martel passaram a aproximar-se dos francos pois a essa época os bizantinos já estavam sendo enfraquecidos pelos muçulmanos primeiramente Carlos Martel que foi um importante nome que organizou primeiramente essa força dos francos força militar que não havia eles estavam muito fragmentados em pequenas famílias cada um correndo a sua vida só que os muçulmanos do jeito que eles estavam atacando pelo leste Bizâncio eles foram pelo todo o norte da África tomando todas as regiões e através do estreito de Gibraltar que é a parte mais próxima entre a Europa e a África eles atravessaram para a Península Ibérica e começaram a tomar a região e eles iam avançar para dentro da França iam tomar toda a Europa se deixasse até que Carlos Martel consegue organizar essas famílias e oferecer a primeira resistência aos muçulmanos e aí se torna um grande nome nome mítico mesmo e torna-se então uma grande força e a partir dele vai vir toda uma dinastia de outros reis que vão se empenhar nessa batalha com os muçulmanos e depois na retomada da Península Ibérica junto com o reino das Astúdias que era ao norte da Península Ibérica e não foi tomada pelos muçulmanos que fazia frente aos muçulmanos na fronteira da França com a Espanha e depois Pepino e aí vai nessa linha sucessória né depois de Pepino Carlos Magno e com Carlos Magno a coisa de fato torna-se muito poderosa para o Papa que por volta de 800 foi a Roma quando no Natal foi coroado como Imperador Cristão do Ocidente aí vai surgir o Império Romano Germânico Império Romano Germânico do Ocidente aí de fato o cara vai querer ter uma ascensão ao poder sendo como que um Imperador Romano Cristão de fato cristão que surge dentro desse contexto oriundo de tribos bárbaras cristianizado e entronizado ao poder por meio da autoridade papal aí o Papa não quer nem saber mais do Imperador Bizantino não dá a menor para ele e também não liga mais para os problemas lá com com o Patriarca de Constantinopla uma vez que ele tem agora todo esse poder né vamos lá as Fraudéspias conforme é abordado aqui você tem fatores que contribuíram para o crescimento do poder do Papado aí você tem as chamadas Fraudéspias Fraudéspias decretais pseudo-isidorianas e as evidências né dessa fraude essas decretais deixa eu só dar uma olhada aqui olha só ele vai dizer aqui o seguinte ó durante a Idade Média quando poucas pessoas eram alfabetizadas a igreja cometeu algumas imposturas com o objetivo de fortalecer a autoridade do Papa sobre os bispos metropolitanos e até governos civis a questão é a seguinte conforme eu já esclareci a igreja de Roma estabelece essas organizações locais dentro desses reinos cada reino independente entre si então é capaz que os bispos locais os chamados metropolitanos que é o bispo de uma grande região que estão ligados a ele outros bispos é capaz que eles queiram que eles queiram se emancipar se tornar líderes de suas próprias regiões como depois fez a igreja anglicana apoiada pelo rei o rei da Inglaterra falou essa igreja aqui não tem mais nada a ver com a igreja de Roma eles se tornaram se emanciparam mas era uma estrutura de igreja católica do mesmo jeito mas o que acontece o Papa então começa a produzir começa a ordenar que se produzem esses documentos alegando que o seu poder a sua autoridade foi também ratificada por autoridades políticas consideráveis como por exemplo Constantino aqui está a doação de Constantino então isso é como que uma carta na manga que ele pode usar para demonstrar autoridade sobre todos os demais os documentos que ganharam maior destaque entre os falsificados são as chamadas decretais pseudo-isidorianas trata-se de uma falsa coleção de epístolas cartas atas decretos de papas apologistas e até de autoridades civis dos três primeiros séculos alguns desses documentos são inteiramente falsos outros são verdadeiros por encheros de interpolações esses documentos foram divulgados no novo século durante o pontificado do ambicioso Papa Nicolau I 858-867 acredita-se que esses falsos documentos foram forjados na França durante a primeira metade do século IX eles descrevem os antigos papas como tendo exercido total supremacia sobre os bispos de todas as partes e afirmam que tais decisões começaram a serem adotadas pelos apóstolos e foram legadas sucessivamente aos bispos papas de Roma sucessores de Pedro um dos relatos mais abusivos afirmam que a igreja de Roma sobre a liderança do Papa tem poder para abrir e fechar as portas do paraíso a quem quiser olha a loucura na qual chegaram esses caras a sede de poder a terrível sede de poder em tela você tem esse esclarecimento olha a imagem capa da obra de falso credita et ementita constantine donacione declamatio de Lourenço Valar publicada republicada em 1620 Lourenço Valar foi quem analisou o latim desse documento e viu que esse latim era moderno não estava relacionado ao latim da época que ele alegava então ele viu nisso aí comprovou a falsidade desse documento a doação de Constantino se trata de um documento no qual supostamente o imperador romano Constantino I fazia a doação e concessão do palácio de Latrão o governo de Roma da Itália e de todos os territórios ocidentais do império romano ao Papa Silvestre I e a seus sucessores esse documento beneficiou de diversas formas a igreja católica por anos então engoliram isso aqui durante muitos anos até finalmente em 1140 ser descoberta a faça por trás do mesmo a partir do trabalho de Lourenço Valla Valla foi o responsável por descobrir a mentira por trás do documento através de sua análise dos elementos linguísticos como expressões palavras que ainda não eram comuns no vocabulário da época em que o documento teria sido escrito a menção de igrejas em Roma ou os estranhos de tempos verbais além da comparação entre o latim clássico da época de Constantino I e o latim vulgar medieval que constava no documento no final da obra de falso credita et e mentita Constantini Donatione Declamaccio 1439 Valla faz uma longa reflexão sobre o que ele achava da igreja daquela época dizendo que mesmo que o Papa Silvestre I tivesse recebido de Constantino essa doação ele não deveria ter aceitado ele diz que ao aceitar os bens doados o Papa trouxe discórdia e guerras entre os povos ele prossegue dizendo que o Papa queria riquezas e que acha que pode arrancá-las das mãos daqueles que ocupam o que Constantino teria doado criando assim o desejo de todos os homens tanto por fama quanto por necessidade de fazer o que a instituição mais elevada faz segundo Valla não há mais religião nada mais é santo não há mais temor a Deus todos os ímpios perpetuam seus crimes por exemplo do Papa com o exemplo do Papa perpetuam seus crimes com o exemplo do Papa terrível né análise que ele faz sobre esse comportamento os elementos linguísticos foram fundamentais na detecção da mentira nesse trabalho de Lorenzo Valla sendo assim este foi um dos seus principais trabalhos como filólogo que analisa especificamente a língua construção linguística e um dos feitos mais importantes da vida de Valla no qual ele conseguiu desmascarar a farsa de um documento importante para a história e deixou um legado que perdura até os dias de hoje então quando cai essa farsa você tem também essa decepção com essa instituição milenar uma instituição de fato extremamente importante mas devido a ganância foi levada a esse tipo de atitudes esse tipo de ações aí eu leio um trecho aqui do livro Os Pecados do Vaticano Cláudio Rendina página 24 que nos diz apenas na metade do século 2 um clero semelhante se constitui em Roma como com o bispo Anacleto aí ele está questionando as listas papais que remontam até Pedro ok falando de Pedro falando de Lino então ele está questionando isso antes disso não há nas antigas fontes menção de um bispo conduzindo a igreja de Roma é um falso testemunho a lista dos antigos bispos romanos escrita por Irineu de Leão segundo o qual Pedro e Paulo transmitiram o ministério episcopal para um certo Leão como nos lembra Hans Kung porque é uma reconstituição do século 2 somente durante o bispado de Calixto I a igreja de Roma tira vantagem em reunir um clérus para dar a ela o crédito de líder de todas as igrejas pelo menos na sua estrutura pois enquanto mãe não pode ser jamais com Calixto primeiro Calixto I o clérus romano registra uma junta de subdiáconos acólitos exorcistas leitores hostiários tantos que se chega a contar 155 clérigos fortalecido fortalecido por esses Calixto se atribui o papel monárquico como destacou o historiador alemão Benhard Schemenfenen mesmo se não mesmo se não justificado ainda com a sucessão petrina tendo permitido matrimônio entre nobres mulheres e escravos cristãos que podiam causar problemas na vida civil como o perigo do aborto a prevenção a concepção e a exclusão dos filhos a herança limitou o número dos chamados pecados mortais e reservou a si a absolvição de alguns tipos de pecados em suma o chefe da igreja de Roma permite que os fiéis pequem endossando o falso com o cancelamento de alguns pecados mortais por outro lado a supremacia da igreja de Roma encontraria sua confirmação na obra do imperador Constantino 360 e 337 ao qual é atribuída a fundação da basílica lateranense definida vértice e cume de todas as igrejas portanto reconhecido como catedral do bispo de Roma qualificado posteriormente em meados do século XII com a inscrição esculpida na frente do pórtico da antiga fachada mãe e líder de todas as igrejas por decreto papal e imperial confirmada na bula do Papa Gregório XI em 23 de janeiro de 1372 em Avignon uma faça essa faça por meio da qual a igreja impôs esta autoridade conseguiu engariar para si este crédito e assim combateu a possibilidade destas outras igrejas locais de se emanciparem e tentarem então ser também autoridades locais ok aí eu quero ler aqui um texto para finalizar como tratamos muito de Gregório eu quero ler um texto aqui de o cristianismo através dos séculos ok na página 144 falando especificamente acerca de Gregório olha só o que diz passar para cá isso acerca de Gregório vou colocar aqui para vamos lá Gregório 540 604 com frequência chamado grande nasceu nos turbulentos tempos em que o império ocidental sobre liderança de Justiniano buscava reconquistar a metade ocidental do império que foram perdidas para as tribos teutônicas bandos de saqueadores doenças e fome eram comuns naqueles dias nascido em uma família tradicional nobre e rica de Roma Gregório recebeu uma formação jurídica que o prepararia para uma vida pública estudou bastante o latim embora não soubesse hebraico nem grego familiarizado com os escritos de Ambrose Jerônimo e Agostinho pouco conhecia a literatura clássica ou da filosofia grega em 573 foi escolhido prefeito de Roma uma posição de importância e honra logo depois disso abriu mão da fortuna que herdara do pai a mãe Silvia entrara para um convento após a morte do esposo usando esse patrimônio para construir sete mosteiros na Itália dos quais o mais importante foi erigido no palácio do pai tornou-se então monge de 578 a 585 foi embaixador do bispo de Roma em Constantinopla depois de sua volta a Roma foi escolhido o abade do mosteiro de Santo André que ele fundara após a morte do pai se Agostinho se fez monge por motivos intelectuais posso dizer que Gregório tomou os votos monásticos para entender que o ascetismo era uma forma de glorificar a Deus quando o Papa Pelágio morreu na epidemia de 590 Gregório foi escolhido para substituir esse homem cujo epitáfio foi o cônsul de Deus foi um dos mais nobres líderes da igreja romana sua renúncia à grande riqueza impressionou a sua geração humilde via-se como servo dos servos de Deus missionário zeloso foi um instrumento na conquista dos ingleses para o cristianismo sua formação jurídica sua habilidade seu bom senso fizeram dele um dos administradores mais competentes da igreja romana da idade média inclusive inaugura idade média com muitos homens de sua época como muitos homens de sua época sua injustificadamente perdão muitos homens de sua época era injustificadamente supersticioso e crédulo supersticioso e crédulo seus diálogos livro escrito por ele em 593 demonstram a sua ilimitada credulidade naquilo que parecia miraculosos a mente medieval mais do que isso embora tivesse uma sólida formação na ciência sacra sua erudição foi prejudicada por não conhecer as línguas originais da bíblia o curioso é que nem durante os sete anos em que foi embaixador em constantinopla ele não propôs não se propôs a aprender o grego a maior obra de gregório foi aumentar o poder do bispo de roma embora não reivindicasse para si o título de papa exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores fez isso para afirmar a supremacia espiritual do bispo de roma como bispo cuidou das igrejas da gária espanha bretanha áfrica do norte itália indicou outros bispos e enviou o palio a história a estola do ofício àqueles que indicaram ou cujos nomes ratificaram somente até aqui para encerrarmos esta aula lidando a abertura da idade média com essa grande figura da história da igreja apostólica romana gregório primeiro seus feitos de fato muito grandes muito importantes também alguns dos seus defeitos seus erros e a continuidade histórica que vai se suceder com o engrandecimento cada vez maior dessa instituição sua destruição moral que vamos analisar logo a seguir e depois definitivamente seu ocaso quando vier então o momento da reforma tá certo a contra reforma que ela vai oferecer mas agora o desenvolvimento da igreja livre tá certo desse autoritarismo tá ok desenvolvendo então as suas diversas expressões né na reforma e suas ramificações então agradeço a oportunidade de estar falando com você acerca desses temas peço para que você curta o vídeo que você compartilhe inscreva-se no canal o canal graças a sua cooperação já está em dois mil quatrocentos e quarenta e cinco inscritos ok então continue compartilhando tanto o link do canal quanto os vídeos para que nós possamos estar comunicando tanto a palavra de Deus quanto o conhecimento acerca de termos relacionados a quanto mais pessoas puder muito obrigado fique com Deus e aí e aí e aí e aí e aí